Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd, meu nome é Guilherme E hoje nós vamos finalmente acompanhar do início ao fim todo o processo da criação da ilustração do Clash Royale, né? A gente tem um gigante e uma arqueira em uma situação no mínimo engraçada Então galera, a gente veio fazendo essa arte junto em lives, foram duas lives Foram mais de nove horas de gravação total que eu tenho aqui desse desenho Então foi um investimento um pouco maior de tempo do que eu tenho feito ultimamente Mas eu acho que valeu a pena, eu acho que ficou um negócio bem diferente daquilo que eu faço aqui Com bastante cenário, né? Com foco na cena ao invés de somente personagem Então eu gostei bastante, espero que vocês também curtam aqui esta arte no canal Então galera, esse pedaço aí que vocês estão vendo são coisas que vocês já viram aqui, né? Pra quem acompanhou as lives Essa foi a parte aí que a gente trabalhou na primeira live Depois dos esboços, né? Eu fui pra fazer essa pintura inicial usando aquela técnica do dragão, né? A técnica de fazer a pintura em multiply Só que eu acabei vendo que pra fazer fundo e tudo junto com esse estilo acaba ficando um pouco mais pesado, né? Dependendo do ambiente que você vai fazer, acho que se fosse um ambiente interno Com tipo mesas, cadeiras e janelas, sabe? Coisas assim Eu acho que funcionaria melhor com esse estilo de pintura Esse tipo de ambiente muito aberto, né? Talvez não funcione tão bem Mas o que vocês vão ver é que uma das mensagens desse vídeo É a frase... Ouça bem Ouça comigo A frase Seja o seu próprio crítico Antes de que alguém vá lá dizer o que tem errado com o seu desenho Tente fazer isso você mesmo, né? Tente você encontrar o que pode estar estranho com a sua arte Porque isso vai treinando não só o seu olhar, mas também o seu fator crítico, né? Você fica com mais percepção daquilo que você está fazendo E qual que era a ideia? Minha intenção original era criar um ambiente medieval Onde esses personagens talvez pudessem habitar E eu fui fazendo, né? Eu fui bem nessa linha Eu vou até colorir essas casas e esse castelo e tudo mais Porém, eu senti que eu estava indo numa outra direção Que não é a direção visual do jogo, né? Eu estava querendo criar uma nova identidade visual Para esse universo E... Sendo que existe já Um universo todo já bem feito disso Onde muitos outros artistas com certeza já trabalharam Por muito mais horas E eu não estava utilizando nenhuma dessas coisas que já tinham sido feitas Como as torres, né? Do jogo e tudo mais E elementos que existem Nas miniaturas do jogo Nas miniaturas das arenas Também tem o Clash of Clans Que já tem Tipo, uma... Uma... Um estilo de árvore Um estilo de grama Todo... Tudo isso meio que já estava pronto pra mim E eu não usei, sabe? Aí eu... Na metade do caminho aí Eu decido que... É, eu podia tentar refazer essa floresta, né? Não está muito boa Aí eu acho que eu podia refazer o castelo também, né? Talvez trocar por alguma outra coisa Aí eu vi que eu tinha que... Basicamente refazer todo o fundo Incluindo as nuvens, né? Eu não aproveito nada do vídeo Até... Tudo que você viu até agora Será descartado Acho que esse é um dos motivos desse desenho Ter durado nove horas também Eu fui numa direção Vi que não era aquilo que eu precisava fazer E... Virei o volante E fui pra outro lugar, né? Que eu achei que era mais correto Então essa... Essa é a mensagem do Seja o seu próprio crítico, né? Não tem jeito, galera Se não for um outro pra falar Que seja você mesmo, sabe? Que você tenha essa percepção Pra ver aquilo que você está produzindo E... E realmente se perguntar Se você tomou as decisões de design, né? As decisões certas Naquela ilustração Se você perceber Que você não tomou as decisões certas Que você tenha coragem Pra dar a volta, né? Pra fazer diferente Por mais que já tenha passado algum tempo De que você tenha feito aquela coisa Então essa é o... Essa é a mensagem principal desse vídeo A segunda mensagem, galera É a ideia de criar Uma noção de storytelling Ou seja A... A compreensão de que algo aconteceu aqui Ou algo está acontecendo E... E você conseguir passar essa mensagem Esse pedacinho de história Com a sua imagem, né? Então aí como vocês estão vendo Eu comecei a refazer Todo o ambiente Eu comecei limpando o horizonte Colocando umas... As montanhas Eu criei elementos Para as árvores E fiz dois deles E repliquei eles Pelo fundo lá Eu fiz isso daí, né? Eu vou fazer também Com esses elementos de grama Mais pro final Eu vou reproduzir Esses elementos de grama Pelo cenário inteiro A... Com uma técnica que eu aprendi Vendo as lives Do Goro Fujita Que eu já comentei dele aqui Pra vocês O cara é sensacional E numa das lives Que ele tinha disponibilizado No YouTube dele E também no Patreon Que eu apoio Lá no YouTube Ele fez uma live Onde ele mostrava Um pouquinho mais Como ele usava O Mixer Brush Que é uma ferramenta Que eu nunca tinha usado direito Eu nem sabia que ela existia Antes de ver os vídeos dele E... E eu... Aqui eu não tenho como Explicar muito bem Mas eu acho que a gente pode Fazer um outro vídeo sobre isso Ou explicar em uma outra live Como é que faz Pra usar o Mixer Brush Então ele basicamente Transforma uma layer Que você tenha No seu arquivo Em um carimbo Então você pode Meio que carimbar ela E todo aquele esquema De pressão Do Brush Vai funcionar junto Então você pode criar Árvores menores e maiores Dependendo da força Que você aplica E tudo mais E o tamanho do Brush Lógico Então é meio como Se você transformasse Um elemento colorido Em um Brush Isso é muito legal Sobre o Storytelling Que eu dizia Como eu transformei As duas Os dois elementos Que eram as duas casinhas Em duas torres Eu decidi colocar Aquele alvo Que é um dos elementos Que tem na arena De treino Dos ícones Do Clash Royale E eu peguei Esse alvo E pensei Nossa, tem tudo a ver Com a Arqueira E eu imaginei Que ela estaria fazendo Um percurso De treino De testes Pra ela Aperfeiçoar A sua mira E o que aconteceu É que na frente De uma das torres Havia repousando Um gigante xarope Que não queria sair Dali Nem querendo Então O que ela fez Ela decide Bom, já que você está Na frente do meu alvo Você é meu alvo Então ela atira Na cara dele E ele não liga muito Porque ele é um gigante Então ele está Tudo bem Ele está tranquilo Ele não está tomando Muito dano Com a Com a Arqueira Então essa foi A minha ideia Outra coisa que eu Adaptei Eu decidi fazer Um chão Um pouquinho mais complicado Do que aquele Aquele chão Que vai para Começa na esquerda E vai para a direita Afundando No horizonte Eu decidi fazer Um chãozinho aí Como se fossem Vários caminhos Que vão intercalando Para várias áreas De treino Que ela poderia Estar fazendo Sei lá Então essa foi A minha ideia De tentar Criar um storytelling É passar Essa ideia Eu espero Que essa ideia Seja mais ou menos Evidente De que essa aí É uma área De treino dela E o gigante Está se intrometendo Está aí Repousando na torre Como se fosse A casa dele Está achando Que eu sou criado mudo? Então era algo Era algo assim E gente Nossa Esse foi um processo Muito louco Aí vocês estão vendo A minha cara Falando mega acelerado Eu espero que isso Não seja profundamente Perturbador Como um filme De terror horrível Onde as pessoas Balançam a cabeça Em motion blur Mas é É como a gente Pintou a arqueira Em uma live Então eu peguei Todos os pedacinhos Que são só de pintura E eu coloquei Tudo aí Para a gente Aproveitar E é isso aí galera Esse foi Basicamente O processo inteiro Pintando tudo isso Fazendo tudo isso Tentando buscar Sempre os volumes Tentando buscar Sempre as cores Que façam sentido Sempre usando referências Porque esses são personagens Que já existem E já existe Toda uma Gama de referências Boas para se utilizar Para eles Então se você está fazendo Algo tipo assim Um fanart Ou se você realmente Vai trabalhar Pensa em trabalhar com isso Muitas vezes você vai ter Que desenhar personagens Que já existem Então essa é também Uma coisa boa De você conseguir replicar Personagens que não são seus Poder adaptar Esse seu estilo Para trabalhar com aquilo Que você tiver que fazer Então foi uma loucura Foi um monte de coisa E está na hora de fazer Aquela grama Então o mixer brush Ele deixa Fazer isso aí Bem rapidinho Eu gostei bastante Do efeito Eu acho que Deu um Um chan extra E eu queria adicionar Mais uma árvore Em desfoque Na frente Então eu acabei Aumentando o fundo Colocando mais uma árvore E fazendo os últimos Detalhes do gigante Que eu tinha esquecido Que são aquelas Cordinhas né Que existem Na roupa dele E essa é a nossa Arte de Clash Royale A nossa cena Um pequeno Desentendimento aí Entre arqueiro e gigante Espero que vocês tenham Curtido galera Mais este vídeo aqui Eu gostei demais Fazer esse desenho Eu quero muito Fazer outras coisas De Clash Royale também Se vocês não se incomodarem Com o tema É lógico Que a gente tem que Variar um pouquinho né Sempre Mas eu gostei Porque tem muito a ver Com o que eu gosto De fazer Com o estilo de pintura Que eu gosto de fazer Com o estilo de volumes Que eu adoro representar E é isso aí galera Eu deixo aqui Mais dois desenhos Pra você O do Dragon Baby E aí também Um tutorial de esboços Pra você aperfeiçoar A sua desenhação E a gente se vê No próximo vídeo galera Valeu e falou Tchau 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 Tchau